Viadinha, o bagulho é o seguinte Vileu o vinte, geral com aberto o álbum E o bagulho vai ficar todo Explana, explana Explana, explana Explana, explana Com a amizade da puma, né, viadinha Você que é um puma, dá de prato e bebe leitinho E aí, um teste pra depois E você, um, gosta de prazer de arroz Com o bagulho, não sou grato Mano, tá caralho, feio, tá provando de cabaço E aí, o Júnior vai jogar pra tudo Com esse ingresso, abre o sorriso Com o teu rito, meu peri E o teu peri Que tá desculpa, hein, mano Então quer ser aqui que você, quando vê o Júnior Ele é pro cara e fica ali, meus engenhos Para de caralho, besteira Mano, um, tu tá boa Você quer caralho de mim, mano Você é um frasso em pessoa Não é merda nenhuma, o Júnior é o trem Vai pisar a arroz seda, tu não tá comendo ninguém É o Júnior muito sério, é o cabaço Só fala de piroca, se vem de outro prato Vou amar, meu Júnior, vai parcelar Não é merda nenhuma, o Júnior Pancelário muito sério Se o Júnior não tá do meu parceiro É o assistente que percebeu Eu não tô comendo ninguém Se o Júnior não me arruma Não tira mesmo fogo Eu não preciso disso Se o Júnior não tá do meu parceiro Eu não tô comendo ninguém Eu não tô comendo ninguém Eu não tô comendo ninguém Eu já tenho dois empregos O Cristal de Marola Agora é seu cuzão Eu vou te dar um gol Eu vou ver se tu vai um gol Ah! Aí vai lá! Pai ela tá 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 lá! Calma meu nome, tu tem um cuão! Eu sou do ANMC que tô aqui na improvisação Calma! Quase já acabou de precedência Quer que acabe a bola? Eu tá com pressa pra morrer? Pai ela tá morrendo, Tão morrendo, Cris! Que feio é isso? Eu tive um minuto! Pai ela e piciou o nariz! direcionou a mão para o torcente, você tem que fechar, você não quer e solta o torcente Caralho É isso, é isso mesmo, perdão, vota o round mais alto, é isso mesmo Segundo round, aí irmão, olha o cara Segundo round, direito de resposta que terminou começa Caralho Ação Então, eu sou o ladrão, artigo 5x7 Acho que a chorra, os pedaços da Rite Hoje eu sou o ladrão, artigo 5x7 Valência o pensante, senzinha do Chiquiante Que veneu akan 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 Artigo 5x7 Esse cara eu acho que é muito retardado Tem amigo jogador, tudo 5x7, seu pequeno E eu acho que é que é do amigo do lado É diferente, as queira Mano, puta que diferente Ela é bem pra caralho E a nuva mais forte estava lá no centro da Midnight Improvisado Sonhar mais bem que você perder o beat e mais bolado Ela é bagulho, eu sou o seu caminho O Johnny é o seu paciente e você é o magrelinho Ai, 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 você me deu no tempo Mostra o pacote, desce o Johnny E desce o caminho, no caminho de bagulho Não tem certo, vai sozinho Que praga Olha, você fala desses bagulhos mais pretos Esse aqui é o BMI No comecí do tanque que sabe nada Do tipo de jeito Ai, tem algum jurado aí? Tem algum jurado aí? Tem algum jurado aí Você tem esse jeito, ele com postura de... Tem algum jurado aí? Tem algum jurado aí? Ô, 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 ô Tem algum jurado aí? Vai se fuder, só que ainda esteja jurado Os um nada mais do que a docia E você tem algum jurado que a doção com o pau dos outros? Pula 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 Tem algum jurado aí? Essa é a diferença entre o cica baixo Tem algum jurado aí? Eu faço minha história Tu não tem história Por quanto que eu faço? Faz o cara o que você quiser Porque na minha frente, mano Você é o samané Fala O que você quiser, rapá Você sabe aí, se burra Acho que tu me faz da batalha Do meu pior Então a briga procurou Tô falando junto então vai ficar tipo assim Vamos te pagar os 50 que te dão Assim que se eu pagar os 50 que você deve pra mim Ninguém te traz nada Então esse rio vai me matar que tá na verdade Eu agora Eu insisto, não deve ser desta Em busca de dita Você vira aqui e já vira sexta Eu não te devo e você tá me cobrando Aqui tá 10, fica pro troco Seu pessoal tá precisando Essa joga, que é isso? Mas eu já nem me fico e ele é isso Eu não me fico, né? Eu tô sentindo pra dobrar, né? Nem pra ser sempre o que liga Na baralha Você acha que eu tô falando de baralha? Que bugada Que bugada Que bugada Que bugada Que bugada Que bugada Não era aí Que bugada 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 Seu jogo tá paciente Se liga só de uma cassavio Eu vou te colocar de espelho.